Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza de ser Pensa-me, como é assim, já lhe dou o coração Você sabe que eu só penso em você, você disse que não tem certeza de ser Pensa-me, como é assim, já lhe dou o coração Você sabe que eu só penso em você, você disse que não tem certeza de ser Eu levo sério, mas você desfaça, você me desabreceu nessa jornada E me remete ao filho que vem lá no sul, e se quiser, mas é, eu quero um amor Você disse que não sei, já lhe dou o coração Você sabe que eu sou, só no seu corpo, me empresta a casa Você sabe que eu sou, só no seu corpo, me empresta a casa Eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou mexer Obrigado.